Vamos começar essa competição então? Bom, na verdade já começou hoje, estamos de 48 a 48, é o ponto de partida. Vamos assistir um vídeo agora e eu vou fazer uma pergunta depois desse vídeo, ok? Para os nossos guerreiros aqui, para quem chegou aqui agora, hoje é a última etapa da primeira fase, né? Temos aqui o pessoal da Lagoinha, pode fazer barulho aí gente! E da comunidade evangélica Graça e Paz aqui também! E vamos lá para essa competição que está demais, está demais! Vamos ver esse vídeo aí que a gente tirou do YouTube, mó confusão, quer ver? Roda aí! Olha que maluco! Olha que cara doido! O cara deixou de tazã, olha os seguranças! Vamos só gritar no meio do zoológico, olha que coisa! A pergunta é, o que acontece logo em seguida? Os seguranças prendem ele, algum bicho acaba fugindo e ele acaba passando um aperto com o bicho solto, ou entram outros malucos vestidos de bicho assim, quase gente fantasiada de bicho e a festa continua. Então opção A, ele é preso pelas seguranças. Opção B, algum bicho acaba se capulindo e eles ficam meio... Ele passa um aperto lá, ou entra um poeta de negro maluco igual ele, vestido de animal assim. A, B ou C, atenção, mão atrás da orelha. Atenção, mostra os nossos guerreiros lá. Eu vou dar o vai. Posso ir, Leandro? Um, dois e... Vai! Beleza? A turma aqui, em verde. O que você acha que aconteceu? Lembrando, vale 30 pontos. Se perder, 30 pontos vai para a equipe da Lagoinha. Viu? Graças e paz. Vamos lá, o que você acha que aconteceu? Ele foi preso? Algum bicho escapou, ele passou, mão aperto? Ou entrou um pai de maluco vestido de animal lá? Com ele? Letra C. Letra C. Você acha que entrou um pai de animal? Vocês estão chutando ou vocês já conhecem o vídeo? Eu estou chutando. Chutando, chutando. Vocês acham que seria o quê? Isso mesmo? Não está valendo, só para... Isso é só que seria a mesma coisa. Vamos lá, vamos ver então o que aconteceu. Vamos lá, roda aí. O cara é uma bota, né, velho? O cara está vestido, bicho. Olha que o cara é maluco. Vestiu de kazan. Entrou no zoológico, subiu assim. Olha lá, segurança. Ele chamou segurança, olha lá. Doidinho. O que será que vai acontecer? Ele vai ser preso? O bicho vai escapar agora? Ou vai entrar um bando de maluco vestido de animal? O que será que vai acontecer? Eles acham que vai entrar um bando de maluco vestido de animal. Aê! Ponto para graça e paz. Deixa eu ver o vídeo lá. Que esmaluco, velho. Você é parmalate, bicho. É parmalate todo. Olha que galera louca, velho. No meio do zoológico, os caras entraram. Olha lá, o segurança botando para fora. Olha lá. Empurrou o elefante. Não trata os animais, velho. Não mata minha prima, não. Empurra minha prima, não. Olha lá. Prenderam os caras no final. Olha que loucura, bicho. Está certo. Está bom. Chega. Está bom. Já chega essa palhaçada aí. Ponto para vocês. Então, sai na frente. Deus te paz. Agora vamos que vamos aqui. A pergunta é, gente. Não pode. Só lembrando. Vou ficar mais para trás. Vocês vão ouvir a pergunta. Só um minutinho aqui. Depois você funciona melhor. Ninguém pode soprar. Nenhum líder. É com vocês agora. A primeira pergunta valendo 20 pontos. Atenção. Quem foi o primeiro discípulo a dizer que havia encontrado mensagem? Messias. Quem que foi o primeiro discípulo a dizer que havia encontrado Messias? Opção A. Tiago. Opção B. André. Falar nisso daqui a pouco. André e Felipe aqui com a gente ao vivo. Opção C. Pedro. Opção D. João. Atenção, meus guerreiros aí. Mãozinha atrás da orelha. Todos vocês estudaram, né? Vocês são da chave de João, não é? Todos estudaram o livro de João. Então, valendo. Gente, isso tem que ser mais rápido aí, ó. Vamos lá. E aí, velho? Quem foi o primeiro discípulo a dizer que havia encontrado Messias? Vamos lá. Quer ver as opções lá? Bota as opções lá pra ele. Então, que ele quer ficar mais seguro. Foi o Tiago? Foi o André? Foi o Pedro? Foi o João? Opção A, B, C ou D. Se errar os 20 pontos, vamos pra equipe aqui de branco, que é pela Goiânia. Letra B, André. Letra B, André. Vamos ver então se a resposta está certa. Acertou! Mais 20 pontos. Agora, irmão de Simão, Pedro e João 1,41. Muito bom, hein? Agora, valendo 30 pontos, vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. Por qual valor Judas avaliou o perfume com o qual Jesus foi ungido? Por qual valor Judas avaliou o perfume com o qual Jesus foi ungido? Levanta a cabeça aí. Vocês estão muito espertinho, hein? Bota aqui. Mão tá da orelha. Olha ele aqui. Aqui. Mão tá da orelha. Não, velho. Vocês são um espéu de mague. Mão tá da orelha. Ó. Não, amigas não estão a direita. Aí, atenção. Mão tá valendo. Aí! O que não quer dizer nada, hein? Acertar. Por qual valor Judas avaliou o perfume com o qual Jesus foi ungido? Pode falar. 300 denários. 300 denários? E... Uma vez essa, pode ser. Valendo 30 pontos. Pode ir, resposta. Certa a resposta! 30 pontos pra Lagoinha. Agora, valendo 40 pontos que ela pergunta. Na verdade, são duas perguntas e uma pergunta. Valendo 40 pontos. Atenção. Onde foi o casamento em que Jesus participou e o que ele fez? São duas... Tem que acertar as duas. Vale 40 pontos, hein, gente? É uma pontuação boa. Porque são duas perguntas. Onde foi o casamento em que Jesus participou e o que ele fez nesse casamento? Atenção. Então, eu vou dar atenção. Porque... Valendo! Aê! Foi rápido no gatilho. Atenção, então. Vamos lá. Onde foi o casamento em que Jesus participou e o que ele fez? Foi em Cana, na Galileia e ele transformou a água em vinho. Vamos ver se a resposta é essa mesmo. Não sei. Vamos lá. Será que é isso? Certa a resposta! Aí a Lagoinha vai ter que correr, velho. Tem muita coisa pra rolar. O jogo ainda tá nem começando. Mas a galera aqui deu uma... Bom, vamos lá. Valendo 20 pontos pra diminuir a diferença ou passar um pouco mais pra frente aí. Conhecimento de gerais. Qual foi o ganhador na categoria Melhor Filme do Oscar de 2013? Atenção. Aventuras de Pi, opção A. B. Jungle Libre. Pelo amor de Deus. Será que é isso aí, né? Onde? C. Argo ou D. Lincoln. Qual será que foi? Gente, sobe a cabeça aí. Tem esse menino. Tá bom. Um, dois e... Valendo! Vamos lá. Essa tá fácil, né? Vale de conta. Tá fácil também. Não é possível. Qual foi o ganhador na categoria Melhor Filme do Oscar de 2013? Vai falar. Argo. Argo. Vamos ver se a resposta é Argo. C. Vinte pontos! E aí sai na frente, disparado aí, comunidade de graça e paz. Valendo vinte pontos, chegando na reta final dessa primeira etapa aqui. Quantos capítulos a Bíblia possui? Quantos capítulos a Bíblia possui? Valendo vinte pontos. Mil cento oitenta e nove. Mil cento e sessenta e nove. Mil duzentos e sessenta e nove. Mil cento e setenta e nove. Quantos capítulos a Bíblia possui? Vamos lá, mostrar pra galera lá. Cadê? Atenção. Unzinha nas orelhas. Um. Dois. E... Valendo! Sem tentou, né, velho? Se perder, vai pra cá, viu, Dandinho? Vamos lá. Mostra lá a pergunta na tela lá. É... Quantos capítulos a Bíblia possui? São A, B, C ou D? Letra B, mil cento e sessenta e nove. Mil cento e nove. Vamos ver então se os vinte pontos vai pra você ou pra equipe concorrente aí que resolveu não arriscar. Dançou, velho! A equipe aqui da Lagoa, então, fatura esses vinte pontos aí. É... Essa aqui vale trinta pontos, pra encerrar esse primeiro bloco aqui. Quem Jesus viu debaixo de uma figueira? Quem Jesus viu debaixo de uma figueira? Valendo trinta pontos. Quem Jesus viu debaixo de uma figueira? Tava lá? Nossa! Tá na figueira? Tá debaixo da figueira? Atenção! Nossos guerreiros aqui, de plantão. Valendo! Quem foi, velho? Valendo trinta pontos. Nathanael. Nathanael? Tem certeza? Então vamos lá, se tem certeza sim, vamos ver a resposta. Muito bem! Ponto pra você, eu quero agora uma parcial. Jax, me manda parcial aí. Galera, esse é só o começo. Só o começo. Mas vamos ver o seguinte. Nós vamos pro rápido intervalo, mas enquanto... Faz somando que eu quero parcial nesse bloco ainda. No próximo bloco, música certa. Vamos lá, então. Caramba, hein? Graça e paz, cento e oitenta e oito pontos na frente. E sai arrancando na frente, humilhando a Alagoinha. Alagoinha, vamos dar a volta. Quarenta pontos de diferença. Isso tá fácil de resolver. Noventa pontos de diferença. Noventa pontos de diferença. Tá, foi quarenta. Fugiu da matemática. É o burro que fala... Noventa pontos de diferença. É muita coisa. Mas tem a prova da... 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 Magulha ali, ó. Da roleta. Tô velho, gente. Semana que vem eu faço quarenta, hein, Fio? A prova da roleta pode chegar a cem pontos. Tem coordenação motora, tem muita coisa pra rolar. Enfim.